Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, olha só, no jardim da minha mamãe. Tem muita suculentinha bonitinha aqui. Vou apresentar o jardim lá da Fátima. Eu fui na feira ver a banca de suculentas dela e ela me convidou para ir na casa dela. Então eu vou mostrar a coleção da Fátima hoje para vocês. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal. A Fátima vende as suculentas dela lá na banca da feira de domingo, na altura da Leate, na Avenida Sampaio Vidal, aqui em Marília. No final do vídeo eu vou mostrar as plantas que ela cedeu para mim, para vocês verem um pouquinho também do que ela tem à disposição. Bora para o vídeo! Nossa, olha que lindo que está. Fica bonita a jardineira assim, né? Fica bonita, fica bonita. Eu já vi um galho aí de... Aquela peneia no cotinete, um peneia. Ah, tá. Olha só esse aqui, como está bonito. A parte que está bem varegatinha, olha. Esse também é uma moca, né? É, é uma moca. Nossa. É, ainda não é para ficar. É, frio está por baixo aqui, sabe? Eu acho que esquentava mais ainda, né? Ah, tá. Então vai ver, é, já, então. Você tem aquela candirite? Eu acho que eu tenho. Não tenho certeza. Ah, então eu acho que eu trouxe repetida. O que eu trouxe é candirite. Olha, tem bastante, hein? Pode olhar à vontade. Olha essa aqui que você deu para mim, né? Você viu como está grande? Qual que é? Aqui, lá. Ah, nossa! Está bem diferente, né? Quando fica estressada. Essa aqui, não é? Essa. Essa daqui é a brisa, né? É. A brisa também não está muito legal. Ela está bem miudinha, minha. Ah, ela encolhe, né? Ela encolhe, né? Por causa do sol? Sol. Ah, entendi. Olha, deixa eu ver o nome dessa daqui. Por quê? Deixa eu ver o nome dessa daqui. Ah, gavóide, o quê? Deixa eu ver. Eu tenho essa daí no seu nome. Box? Não, box é onde eu comprei. Head? Head. Agora vou aqui. Head. Ah, então tá. Ked. Ked, né? Q-E-D. É, Ked. Não é head, não. Eu tenho dessa daqui, eu não sabia o nome. Olha só como está bonito esse aqui. O meu está tão feinho desse. Ah, esse... Estou divulgadinho, é esse? Esse triângulo. Esse aqui, ó. Essa crássula. Eu acho complicado essa planta. Ah, é? Porque a minha seca... Vocês dão água bastante? Vixe, ela que cuida de água. Eu não sei. Ela não dá muita água, não. É o que eu saiba. Ela sempre fala que dá água quando está seco, né? Mas eu acho que seca bem rápido esse aqui, né? Isso é rápido, hein? Nós tiramos o... Você que falou, né? Para tirar a Carolina. É, eu não... Mas é porque a Carolina, no meu clima, fica úmido demais. Será que aqui não era bom? Então, ela tirou. Eu acho que está achando melhor, né? Você achou melhor? Tirei... Melhor. Você achou melhor? É, porque... Eu vou dando muito... Cochonilha de raiz. Perfeitamente. Dá, né? É. Ah, então tá bom. O meu dava muito. Eu nunca tinha tido problema com cochonilha de raiz. Aí eu coloquei e a Carolina começou a dar. Por isso que eu tirei. Olha só. Esse aqui é... Obre de macaco. Não. Obre de gato. Gato. Ah, é gato. Isso mesmo. É, mas ele está cristata, né? Ele é cristata, agora eu estou tirando. Mas se tirar essa parte, ele volta a ser cristata. Ah, se cortar assim bem... Ah, eu vou fazer isso, então. É, se você tirar essas partes, né? Aí eu acho que ele fica mais cristata de novo. Olha só. Esse aqui é o meu. Tá tão... Tá tão pequenininho ainda perto do seu. Que legal. É que demora, né? É. Esse aqui qual que é? É o... Ghost? Não, né? Peraí. Não é o Ghost. O Ghost fica... Ah, pode ser. Porque o Ghost fica rosa. É que aqui está muito estressado. Está com muito sol, direto. Essa aqui... É a... Spring Jade? É. Ela gosta de água e minha sombra. Ah. Aí a gente deixa... Ela está bem... Estressada. Estressada. Cadê aquela que eu estava vendo aquela hora? Cadê? Que eu achei... Ah, essa aqui, ó. Minha Macierra, essa, né? É. Nossa, olha só como fica bonito. Essa aqui é aquela... Os... Não sei o quê. Onslow. É, né? Essa aqui... Esqueci o nome. Essa aqui é aquela... Waiver... Wavi, não sei o quê. Water. Essa aqui? Essa. Não lembro o belete. Ah, isso. Como é que é o nome? Wauvelite. Wauvelite. Esse aqui se dá, querendo. Laulence. Laulence, é você? Não, não é... Não é laulence, não. É... Caramba, esqueci o nome dessa planta. Eu acabei de comprar ela. Acabou de comprar? A minha está desse tamanhinho aqui, ó. Ela fica bem azul no começo. E ela é bonita, né? Bonita. Nossa, eu achei tão linda ela. Essa também eu gosto muito, ó. Ai, caramba, tô com a roupa. Não, flamenco? Bom, é o comum que eu criei. Não sei se é isso. Ah, não. Não, né? Não. Flamenco não é, não. Hum, qual será que é? Ai, caramba. Vamos ver se eu consigo lembrar e eu falo. Eu estava com ela na ponta da linha e esqueci agora. Qual que é essa daqui? Essa, por acaso, é o cachorro? É. É, né? Porque essa daí não está no mesmo. É a mesma. É a mesma. Essa daqui é aquela... Essa da velha... Hã? Quem quer? Essa aqui? Cricinvaya? Não. É? É. É que está estressada. Deixa eu ver o meu irmão. Parece muito com aquela que eu gosto bastante, que eu mostrei no último vídeo, né? Como que era o nome mesmo? Oxa, deu um branco na minha cabeça agora. É uma arvoreta. A sua. Hum, que velha, né? Porque antiga. Olha a Sara. A Sara brota embaixo. Essa Sara Rime... Não sei nem se é Sara Rime ou Sara Raime Botain. Eu também não sei falar inglês. É, não sei se é. Ou como que fala. Porque eu fico achando que é Sara Rime, né? Rime de princesa. Mas acho que não é, né? Hum, Olívia. Olha, esse aqui qual que é, Sara? Yanjin? Não. Eu comprei como um híbrido. Híbrida? O nome? É. Eu não sei. Eu tenho uma meio parecida, mas a minha é mais branquinha que essa. Pelo menos ela é, ela é minha, filha. Porque também. Cricinvaya. Slip. Olivia. Orion. Orion. Núbia. Falsa Núbia. Essa aqui... Ceniza. Né? Aham. Essa aqui é a Citifucumiana? Não. Ou é Blue Elf. Não. Blue Elf não é, não. Faz tempo que tá aqui? Não muito. Ah, então pode ser. Tá diferente. Esse aqui também é Cricinvaya? Também. Ah, não. Mebina. 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 Eu levo assim, tempo e ninguém conta. É. Esse formato é diferente. Eu não conheço essa planta. Sabe o nome? Então, esqueci. Blue Elf branco. Tá bom. Essa eu não conheço. É tão gostoso ver coleção. Eu gosto. Eu gosto também. Ficando molhando. Vou no mundo, não ficar. Fico olhando. Ai, nossa, a gente fica um tempão, né? Ah, olha, poderpuff aquela lá, né? Aham. Ai, essa daí não pode pegar muita chuva, né? Nossa Senhora. É que eu cultivo no tempo? Faz aquilo gosto da água, da pão e chuva. Eu faço teste. Ah, mas o meu depois de... Bom, é toda a temporada, né? É. Depois da temporada inteira de chuva, aí ela começa a afungar. Nossa. Pega o olho negro assim que... É verdade. É difícil quando ela pega o olho negro. Olho negro? Aí ela perde toda a folha de baixo. Ela não morre. Não morreu. A minha não morreu. Porque eu fico passando sulfato, né? Louca. Esse aqui também, ó. Esse aqui é só pegar a água da chuva que ele cai todas as folhas. Nossa, cai tudo. Essa daqui qual será, hein? É a... Blue Sky? Não, é a... Como é que é o nome dessa mesmo? Não. Ó, eu convido como Subscess, mas não é. Subscess, Liz? Não. Acho que não. Eu falei que eu vou tirar a placa da Natriz. Essa daqui é a Pink? Pretty. É, Pretty Pink. Uhum. Ah, olha só a cremeria mutabilis, né? Uhum. Ela tá brotando embaixo. A minha ainda não brotou embaixo. Ela brota embaixo e perde a coloração agora. Perde. Ela perde. Ela fica verdinha, né? Fica uma cor meio engraçada. Estranha, né? É. Tem a Rur. Esse aqui qual que é? É a... Eu sou veio do Japão. Eu chamo assim... É como um veículo de identificação. A pessoa fica me perguntando. Ah, eu sou veio do Japão. É uma equipe verde e veio do Japão. Eu esqueci. Eu conheço essa planta. Já vi essa planta em algum lugar. Ela cresce? Ou fica sempre pequenininha? Não, fica pequenininha. E ela vai ficando assim, ó? Mais comprida? É a mesma? É a mesma. Essa é diferente, mas essa é duas sem gole. E essa aqui? O que que é? É a mesma. Diferente. Ah, cara. Ela veio pra mim. Olha só, gente, ó. Essas que vêm do Japão, essas aqui, ó. Isso. Vira essa daqui? Mas é muito diferente. É porque é o sol. O calor forte. Nossa. Aí você vai ver a blusa que cai. Que vai, assim, nossa. Não pode ser. Mas que diferença. Então, aí a minha... Ela tava feia. Ela tá... Essa é igual, não é? A minha tá assim, ó. Ela tava feia. Aí eu consegui melhorar ela. Ó, esse aqui é infante? É. Ah, olha só. Eu decapitei ela. Tá saindo de filhote. Ah, sai bastante filhote, né? Será que vai dar bastante? Ah, o meu saiu. Eu vou mostrar no vídeo de amanhã. A infante minha, decapitada. Ah, saiu bastante. Quantas tem? Umas quatro, ó lá. Ah, é mais ou menos. Né? A rei, porque tava quase morrendo aí por causa do sol. Qual? A rei. Ah, essa daí é difícil, hein? Difícil. A rainbow? E que tamanho de agavoide? Não é agavoide, é... A rúbela. É, rúbela. Rúbela, rúbela, sei lá. Eu também não sei. Gente, mas fica grande assim? Fica. Tá na hora de decapitar, né? Porque se não... A minha tá bem, se eu não deixo ela crescer, né? Coloco em vaso pequeno. Ah, mas olha que coisa linda. Tá, eu gostei. Mas como eu tenho que fazer matriz, eu tenho que deixar crescer. Essa aqui não é a Beverly? Ok, essa é a identificação. Muni... Muniês? 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 Parece? Depois tá na rei, tá aqui. Essa é uma coisa. Essa eu comprei como Beverly. Beverly? É. É, eu vou te marcar, porque... Mas às vezes é a mesma planta, né? Vou marcar o nome. Vamos ver. Esse aqui eu não conheço. É uma crassula, né? Comprei da Tônia faz pouco tempo. Mas três semanas. Essa é Springtime. Também é bonita. Essa aqui eu ainda não tenho. A minha colega falou, vai arrumar pra mim. É essa aqui, ó. Que é diferente. Ah, é a Teenie Burger, não é? É. É onde está a identificar. É. Ah, que bonita. Eu gosto da cor. Gosto da cor dessa planta. Dorothy. Você vai levar mais só a venda? Pode ir lá. Olha só, gente. Que lindo. É um mar de suculentas. O que é isso aqui? Isso eu não consigo identificação. Gente, olha que diferente. Ele sai leite, então eu achei... É, uma eufórbia, né? É. Nossa, olha só que bonito, né? Verdade, Márcia. Eu acho lindo, mas... É demorado pra chegar nesse salão. É, né? Olha só o tamanho da sua crinkle. Essa aqui. Olha e vende rapidinho. Essa daqui, né? É bonita, né? Eu faço a muda. Uma planta pendente. Nossa Senhora. Gente, que coisa linda isso. Como? É. Será que é esse aqui que eu tenho? Eu acho que é esse que eu tenho. Que eu acabei de pegar lá no... No Leandro. Ai, gente, mas que bonitinho que fica, né? Pareceu miçanguinha. Esse aqui eu não consigo fazer muita. Faz uns 4, 5 anos que eu tenho. Quem que é essa daqui que eu não sei? A Willi. Hã? Willi. Willi? É. A folha é muito fininha. Ah, isso aqui só por decapitação, né? Eu fiz duas decapitações. Não saiu? Não vim lá. Hum. Hum, conheço. Gente, mas eu tô impressionada com a quantidade de pendente. Olha, essa aqui é o Cédum Brasil. Esse aqui. É o parafuso. É. É cacto parafuso? O que chama esse? Eu chamo como pendente parafuso. Mas o cacto parafuso... É aquele que fica de pé, né? Ah, é verdade. Esse aqui, o que é? Esse é 11 horas para chegar. Você tem muda desse? Tem. Ah, acho que eu vou querer, hein? Tá tão diferente esse. Olha esse treleceio. Que bonitinho. Esse é o rabo de... Maca. Não, é... Gato. Ah, o gato fica morel. Esse não é? De galho? Tá diferente? E pendente vende muito. Vende, né? É. O pessoal gosta de pendente. É porque os dois já ganham vertical que estão na mão. É, é verdade. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Não sei o que está escrito. H2. Não, não é isso. H2 é um que dá carona. Fica bem branco. Isso aqui é o... Parece que é uma cristata. É, ele é meio cristata. Ó, eu tô achando que é o... Cé do Mediterrâneo Mystery Cristata. Ou não? O Mediterrâneo tem uma cor diferente. Depois quando você corta, eu te mostro. Esse aqui... Gente, que coisa louca. Ele é cristata. Olha só. Que doideira. A direita é da camisla. Ou da... Aqueles bichinhos brancos. O coxonilha? Parece um... Uma agulhinha bem fininha. Ah, é? Não. Isso eu não sei. Olha, tem um pompom aqui. Ai. Esse pompom aqui, acho tão bonito. Ele é bonito mesmo. Você tem ele? Não tenho. Não tenho. Não tenho. Olha só, que legal. Esse não pode ficar no sol, né? Não, tava no sol direito. Tava? Ele aguenta? Aguenta. Sol em água. Ela gosta mais de água, né? Tem cara de que gosta de água. Quando eu dou meus pendentes, eu dou nele. Quase todos os dias. Ah. Então tá. Já imagino que esse vai sofrer na minha mão. É legal ver esse monte de pendente aqui. Que bonito que fica. Dá gosto, hein? Dá gosto. Dá de gosto de ver, olha. Esse aqui é aquele dourado. Não é dourado, esqueci. Porque ele venta, fica vermelho. Ah, esse é o que fica vermelho. Esse aqui, ó. Não consigo cultivar esse aqui. Tem que dar água, né? Tem que dar água, Marcia. Se não der água, ele morre. Ai, meu Deus. Olha. Eu não sou pequenininha, não sou. Nunca deu flor? Muito difícil. É, né? Esse é cacto, né? Tem espinho? Não. Não? Não. Não se toca. Não tem espinho. Não mesmo? Não é. Que eu não gosto de espinho, sabe? Eu sou muito atrapalhada. Ai, nada. Não, pra essas coisas. Sabe quando eu vou fazer as coisas? Eu me machuco fácil. Eu sou atrapalhada. Eu derrubo as coisas. Verdade. Ai, eu não. Ai, eu me machuco com essas coisas de espinho. Tanto é que eu não mexo naquele cacto, por causa que eu tenho o rabo de macaco. Eu não mexo por causa que eu já me espetei com ele, eu não gosto. E eu tenho que replantar ele pra fazer uma cuia bonita. Olha que lindo, gente. Verdade, mas então? Será que eu dou conta desse aqui, então? Tá. Esse não vai machucar, não? Não, não vai machucar. Não vai precisar de muita água. Olha, se não vai precisar mais é que... planta bonita é essa daqui, né? Letizia, olha. Ela ficou muito linda. Agora ela vai começar a ficar vermelha. É, né? Essa aqui é a Milky Way. Sim. A Milky Way, quando fica no solzão, fica assim, né? É. Essa aqui que tá diferente. É laulenses? Eu comprei como laurense. Falam pra mim que é falsa núbia. Não, falsa núbia não é, não. Não, né? É a laulenses. É a laurense. Laurence, então? Não, eu comprei como laurense. Então, é. É? Porque tem a laurense, que é monstruosa, que é cheia de risquinho, e essa aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho a monstruosa. E essa aqui é a maialen. Olha que lindo, gente. Agora vai ficar vermelho, viu, mulher? Fica, né? Ai, gente, olha só essa aqui. Fica legal, né? Eu colocar isso aqui, eu acho bonito. Fica bonito, né? A flor dela é, acho que é amarela, uma estrela. Ah, tem uma estrela aqui, ó. Não é amarela, não. Não é amarela? Não. É a escura. Ah, pode ser. Só em chuva? Só em chuva. Eu tenho que transferir a minha. Na verdade, eu acho que eu tenho que comprar outra. Tá muito feia, não vai recuperar, sabe? Tem vezes que fica feia demais e não recupera, né? Olha só o tamanho que fica essa aqui. Machuca? É. Olha só essa carriola, gente do céu. Que legal. Tem uma mauna brasileira. Não. É Red Regis? Essa aqui? Não. Mauna? Não. Acho que é. É a mauna. Mauna, né? Essas duas são lindas. É o mirinai? Como tá grande? É o mirinai. Por que que toma chuva, não? É só o chuva? Nem parece mirinai. Tão grandão que tá. Tô admirado com esse mirinai, olha. O meu é tão minhudinho perto do céu. Eu vejo essa... Agora eu tô enxergando ela em todo lugar, ó. Que linda. Olha esse aqui que eu não sei o que é. Esse também é uma tropinha. Ela falou que também veio do Japão. Como chama, sabe? Não sei. Tá com cara, mas eu não tenho certeza que cedo um linear e varegata. Mas tá muito diferente do linear que eu conheço. Eu vou marcar. Porque eu tentei tirar foto, mas não aparece. Aparece o outro, o normal. O Liliado? O Palmer. Palmer. Puxa! Que legal! Não é gostoso? Cotivar em cima. Ah, é? Um vaso, você vê que tropinha. Nossa! E essa aqui, o que que é? É a lixia. Lixia. Só que ela deu uma vez só, depois não deu mais. E é bem velha. E essa é romã? Não. Não? Não sei o nome. Ela fica bem assim, enche de florzinha e fica cheia de bolinha depois. Hum... É de comer ou não? Não. Nossa, olha quanta rosa do deserto. E elas tão gostando de ficar gostada assim. Porque elas dão muito ácaro. E... Gente, disse que não tem jeito de acabar. Ácaro? É. O Tido fala no canal dele que não tem jeito de acabar. Olha como é que ela é, Star, não é alguma coisa? Star? Não é? Será que essa ideia é do Star? É, essa aqui é a Star... Ah, é que eu não tô lembrando o nome, gente do céu. Ah, essa aqui é a Minha e Paraguaiense. Olha aqui, gente, ela tem Minha e Paraguaiense. Tem gente me perguntando. Onde que tem? Eu falo, ah, é que você não manda, né? Pro correio, né? Não, né? Ela é só pessoalmente, ó. Em Marília, na feira de domingo, né? Todo domingo você tá lá, né? Todo domingo. Todo domingo, ó. Essa aqui é a Ghost. É, essa é a Ghost. Você vê que é diferente. Diferente, né? Olha só. O abafamento fica bem enrolado. Fica bem estressado. Acho que por aqui deve ser. Vamos ver. Olha só. Eu acho que o abafamento dá problema mesmo. Né? Olha que diferença aqui dá. Só de um... O fato aqui é só aberto, né? É. Nossa, como é diferente, né, gente? Olha só. Tá, a ventilação é pra fazer o abafamento. Aí eu tô pedindo se vai chegar, mas a gente vai ter que entender. Ah, será? Tô achando que não, hein? Não, né? Tá muito quente lá. Isso aqui é diferente. É lindadinho. Ah, lindadinho. Linda, lindadinho. A minha tá maiorzinha. Ai, gente, olha que cachorro mais fofo. Você é bravo. Ele é franco, mas agora é sujo, né, tchau? Ai, ai. Ceniza. Essa aqui qual que é? Essa é a... Solua. Solua? Não. Não. A minha mensa, a folha dela é bem mais estreita. Tem dois tipos? Pequene. Essa aqui eu não sei qual que é. Nixana. Esqueci o nome dessa planta. Eu sempre tô esquecendo o nome dessa aqui, ó. Isso é tão fácil. Angel. Esqueci o nome dessa. Não, o Avelite lá que você falou. É, eu não sei falar o nome. Certo. Esse é Derenberg? Derenberg? É, Derenberg. Subcorimbosa. A minha subcorimbosa não fica dessa cor. Ai. Intiplatência. Aqui, ó. Gost. Gost. Aquilo lá que tá lá na bancada, já não é agora. Mas tá com a cor de Nivea. É a Divea ou não é? Qual? Ah, essa aqui não é Diva, não. Diva, essa daí? Essa é a Gila. Agila. Essa não é Diva. Nivea. Essa aqui é a Diva? Não tem como diz. Eu não sei que eu tenho uma parecida com essa que chama Nivea. É. Então, eu fico assim. Eu acho que é, eu falo que é. Eu acho que é. Diva? Bom, gente. E pra encerrar o vídeo, eu vou mostrar as plantas que ela cedeu pra mim. Que a Fátima passou. Essa daqui, gente. Será que é a Minor? O... Como é que ele chama? Aquele... Tem o Major e tem o Minor. Será que é ele? Quem souber e puder me ajudar? Ó, essa aqui eu falei que a minha tava feinha. Ó, ela arrumou uma mudinha pra mim. Gente, olha que barato. Essa aqui eu não conhecia. É a... Chaviana com carúculas. Olha aqui. Nunca tinha visto? Legal, né? Essa é a Laurence. Sem ser monstruosa. Aí, ela arrumou essa... É... Agave. Essa daqui é aquela que ela disse que é mensa. Eu não sei se essa é a mensa. Essa aqui, gente. Essas manchas aqui que eu coloquei de atomácia, tá? É aquela importada do Japão que ela mostrou no vídeo. Essa aqui também eu não sei a identificação, ó. Quem souber, puder ajudar. Essa aqui é uma híbrida... Híbrida de carúculas sem identificação. Aí, ela arrumou essa portulacária... É... De varegata. E esse cego um pontãozinho, gente. Olha que coisa mais rica. Gente, ela mandou aquela eufórbia. Olha que linda! Quem souber a identificação do seu fórbia? E essa daqui também, ó. É... Que é aquela... Ai, aquela fedidinha. Eu esqueci o nome também. Gente, é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. É... Não esquece que a Fátima trabalha lá na Feira de Marília. É... Atende na Feira. E ela leva bastante variedade de suculentas por um preço muito bom. Tá bom, gente? Vale a pena vocês conferirem. Eu amei conhecer a coleção da Fátima. Até a próxima. Tchau! Tchau!